O que quer mostrar uma coisa? O que quer mostrar? Não, vem aqui... Oh, voando de flor. Aqui. E ela fica aqui com uma... A gente pode vir aqui. Vamos lá agora. Vamos dar uma coisa... Há muito cacá Há cacá em todo Há cacá Disgusting Disgusting Se lhe cacá de animo Há cacá em todo Se lhe cacá Não são as cacá de animo É, será cacá de animo É lhe Ah, é lhe Então o papai vai se fazer o nervo, por sua outra... o Carol... O que é? O dinerdo de moda e o maldô... Vê o nervo... O que é? Veja o nervo... Carol, o nervo por sua... Vou te levar! Vai! Ficou! Vai te levar! C'est lourinho! Vai, vem! Vem, vens, 3 filhos! Vem! como é o que é a sansei? eu quero pôr-lhe a dizer que o que é o que é? o que é a sansei? o que é a sansei? não as sobradas é um cansa é um cansa deve estar aqui é bom, vamos lá vamos lá faz uma foto, bebê faz uma foto, bebê vai é o caio hahaha não vou fazer isso vamos lá, vamos achar outra coisa ou flores achar uma flore achar uma flore vamos lá vamos lá quem você quer fazer isso? ele tem muitos caixões aqui vamos achar vamos achar o levo é só o cacão de animo aqui vamos achar o levo o levo o levo é o cacão de levo Isso é difícil. Aqui, porque não há bocado de casa. Yara, Yara, é que se morra em casa. É caca, Shari. Ei, caca! Mamma mia! Shari. não vai voar não vai voar não vai voar ainda tem aqui no rabia bem eu vou jogar vou cair tudo caio e lili vou cair caio não vai não vai lelifleur 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 não lelifleur ooo o o o o o o o o Ok Ok Arrata Arrata Yalu Yalu Ennis 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 Ról Trying to